Salve, salve rapaziada, to aqui novamente trazendo novidades pra vocês E rapaziada, tem uma notícia ruim aí pra quem gosta de lotear dentro do gás Ou pegar seu mestre dentro do gás, né, agora não vai ser mais, vamos dizer assim, não vai ser mais possível, né, ficar tanto tempo dentro Vou tá explicando pra vocês o que tá acontecendo, né, e vou falar também, rapaziada, sobre os prêmios aí do aniversário do Free Fire que tá chegando Vou falar também, tropinha, de algumas armas que ganharam aí mais danos e outros foram diminuídos os danos, enfim, vou tá falando pra vocês E tem muita notícia aí que eu vou tá falando nesse vídeo aqui, então fica até o final porque só tem notícia massa, tropa E pra quem é novato no canal, vai se inscrevendo aí, deixando seu like, ativando o sininho E pra quem já é inscrito, né, deixa seu like porque vai ajudar demais, então simbora para as novidades Bom, rapaziada, a galera decidiu que os jogadores precisam batalhar para ganhar o boiá na nova atualização E os kit médicos aí e outros recursos de cura serão limitados a 50 pontos de HP por segundo, tropa, dentro do gás, certo? Então, agora rapaziada, para aqueles que gostam de lutear dentro do gás, tem que sair logo porque vai diminuir aí, né, não vai demorar muito porque senão não vai conseguir sair do gás, né Porque agora os jogadores não podem mais receber aí mais de 50 HP por segundo dentro do gás, rapaziada Então a Garena decidiu aí que nessa nova atualização vai ter essa função aí, né, que agora os jogadores não vão receber mais 50 HP por segundo dentro do gás Então, pra quem gosta de lutear e pegar a mesh, então aconselho de sair do gás rapidamente, tropa Bom, rapaziada, várias pessoas vieram perguntar quando vai ser a atualização e vou estar falando pra vocês A nova atualização do Free Fire, rapaziada, está pronta, né, pra chegar e no próximo dia 29 de julho, né, os jogadores aí irão conhecer tudo o que o desenvolvedor do Free Fire preparar para os jogadores A data da atualização, rapaziada, é dia 29 de julho, né, como já falei pra vocês, iniciando a partir de 1h da madrugada com previsões para terminar às 8h30 da manhã, tropa Então em 2020 o evento aí do aniversário será nos dias 22 e 23 de agosto e essa atualização irá trazer um novo lobby, né, e muitas outras novidades que estão chegando nessa atualização do Free Fire, rapaziada E uma das novidades que agradaram muito, né, os jogadores é o Hayat Despertado, né, que vai vir nessa nova atualização E para estar conseguindo ele, rapaziada, você vai ter que juntar aí pedra de estilhaço e fragmento, né, para desbloquear aí a nova versão do personagem Hayat Chama Azul, rapaziada Então vai ser muito interessante esse novo personagem aí, nesse novo Hayat Chama Azul, tropa Bom, rapaziada, nessa nova atualização, a Miriam não grudará mais no adversário que esteja no chão Durante a jogatina do A Esquadra aí, quando o adversário está abatido no chão Por diversas vezes, né, a Miriam não grudava no cara que está em pé, né, grudava apenas no inimigo que estava no chão Então isso dificultava muito a jogabilidade de alguns jogadores, rapaziada, porque isso é muito ruim, né, tropa Eu não gostava, né, quando essa Miriam grudava no personagem que esteja no chão Isso é muito ruim, tropa Então agora, nessa nova atualização, a Miriam não vai mais grudar no cara que está caído, né Vai grudar apenas quem está em pé Então isso é muito importante, rapaziada Então, outra informação, rapaziada, é que o bugadão aí vai ser nefado, né O famoso movimento de agachar e levantar e dar capa vai ser nefado Está com o dia descontado Então o desenvolvedor do Free Fire aí vai nefar, né, esse bugadão No qual o tiro na cabeça vai causar aí danos reduzidos para quem fazer esse bugadão de mira, tropa Então, são muitas informações aí muito importantes, né E vai ajudar muito a jogabilidade dos jogadores, tropa Bom, tropinha, a Garena aí, né, fez algumas alterações no planador Na próxima atualização do Free Fire E como vocês sabem, né, ela tinha tirado o planador por conta de bugs, né, de bugs aí E segundo a Garena, rapaziada, esses bugs aí, esses bugs, né, do planador foram corrigidos E o Ita aí estará com ajuste na próxima atualização Agora os jogadores vão descer, rapaziada, mais rápido, né, quando atingir uma certa altitude Que é de 38 metros de altitude Quando chegar nessa altitude aí, rapaziada, os jogadores vão descer mais rápido, né Impedindo aí que os jogadores cheguem aos locais que não pode ser chegado, né Então, a Garena resolveu tirar tudo isso aí e fazer isso E creio, rapaziada, que esteja voltando na próxima atualização aí, né, nessa ranqueada Porém, não tem essa informação ainda, rapaziada, não vou me esperar Então, o que vocês acharam aí, rapaziada, deixa nos comentários o que você achou Se você gostava aí do planador nas ranqueadas Deixa nos comentários aí, porque eu vou estar respondendo todos vocês, beleza? Bom, tropinha, o aniversário do Free Fire será o tema principal da nova atualização E a Garena aí divulgou os primeiros detalhes aí de como funcionará esse evento, rapaziada Haverá um novo desafio global, tropa, para o evento do aniversário de 3 anos E se chamará aí, turno do tempo E também, rapaziada, haverá aí uma nova aba com outras premiações Na qual é possível ver uma nova caixa de loot e duas skins masculinas, tropa A nova skin aí do palhaço aparece aí ilustrando o web-evento Porém, a Garena não confirmou ainda se a mesma será grátis, tropa Então, eu acredito que aí a Garena possa notificar a respeito dessa nova skin do palhaço Eu acredito muito, tropa, que seja grátis, tá certo? Então, só resta a gente esperar E, assim, tropa, eu não gostei muito desses prêmios, não, rapaziada Por enquanto, né, a Garena só anunciou aí essa caixa de loot Você pode ver aí uma skin de arma, né E dois casacos, né, podemos dizer assim Mas, tropa, eu não gostei muito não, né E até agora não foi confirmado o passe de elite, nem nada Nem um cubo mágico É complicado, tropa Então, só resta a gente esperar aí por mais informações A Garena divulgar, né, de outros prêmios aí Que pode estar chegando, tropa Então, assim que chegar, se inscreve no canal, rapaziada Pra não perder nada, porque eu vou estar trazendo tudo aqui para o canal Assim que a Garena divulgar algumas informações, beleza? Então, vamos prosseguir aí com as novas novidades e notícias aí do mundo do Free Fire Bom, rapaziada A nova skin aí Tá chegando, né, do Diamante Royale Chega no jogo, rapaziada Dia 29 de julho Aqui no nosso servidor brasileiro Essa nova skin aí do Cronos, tropa Uma skin muito da hora, rapaziada Eu gostei muito, né Eu achei ela uma das melhores Diamante Royale Que veio, né, pro jogo E ela aí, rapaziada Tem o nome do Cronos, né Um deus grego E tá chegando aí Nesse dia 29 de julho, tropa Uma skin muito da hora Então, deixa nos comentários aí, tropa O que você achou Eu achei muito top Muito top de verdade mesmo E vamos aí Prosseguir Com as novidades do dia, tropa Bom, rapaziada Nessa nova atualização aí A Space 12 Vai dar mais dano, tropa Na próxima atualização, né Então, a Space 12 Tava muito aí parada No começo, vários jogadores Jogavam com ela, né E agora, rapaziada Ela vai dar mais dano Então, acredito eu aí Que ela vai ficar muito boa Nessa nova atualização E também, rapaziada Aí, nessa próxima atualização Vão nefar aí A XM8, tropa Vão diminuir A taxa de cadência de tiro Ou seja Ela vai ficar mais lenta Para atirar, tropa Então Vai ter aí Essa diminuição Nessa XM8, tropa E também, rapaziada Vai ter mais dano também Mais tiros precisos A Famas aí Vai ganhar velocidade de tiros Com 10% a mais Então, várias novidades Massas, rapaziada Bom, rapaziada E essas eram as informações Que eu queria trazer para vocês Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like, rapaziada Para que eu tenha ajudado demais E quem é novato Se inscreve no canal Para estar ajudando Então, tamo junto É nóis E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho